13 mil reais Salve galera Aqui quem está falando é o GSE do canal GSE é louco por ônibus, filmar o cometa 13 130 Na linha São Paulo-Riolândia Saída 10 horas Saída agora de Americana Saída agora de Americana Meio dia e quatro aqui Aí ó É isso aí pessoal Tamo junto Falou, forte abraço, fica com Deus Falou, forte abraço